O que é o que é o Hark? Vamos conversar sobre estes grandes jogos que vão acontecer no próximo ano, ao Hark 7. Há um outro meio, produto do tempo, que seja normal, um meio nacional durante a temporada, e que seja um processo de efeitos subjetivos, e também é um produto turístico, e o nosso universo quer falar com... É um produto turístico que queremos trazer estrangeiros, atúmeras, encher o Algarve e atletas. O Algarve é o destino turístico mais possível de Portugal, não é, 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 não é. Dispõe de condições únicas, um clima futebolástico, infraestruturas destrutivas de excelência, de verdade, quem sabe que o Fundo Algarve é o capital do Algarve, de verdade, quem sabe que o Fundo Algarve são, não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é que é, digamos assim, a âncora disto tudo, que vai dar visibilidade. É um torneio de oito equipas. Neste momento já temos com sete confirmadas, mas só falta uma, que espero que seja Portugal. Temos duas condições de excelência. Temos a mata, a nossa dona verde, à volta. Temos três campos gravados, naturais. Temos mais dois sintéticos, mais três sintéticos em vários pontos de fibra real. E ali pode ser praticada muitas modalidades. O reino tem de ser uma delas. Como José Diogo falou comigo, até nessa altura estava um período eleitoral, disse, olha, agora é complicado, não sei qual vai ser um futuro disto, mas de qualquer modo, se ficar com o presidente, cá estará o evento. E é importante até para a economia local. e, essencialmente, no inverno nós apostamos muito em eventos descortivos para que a economia local continua a mexer. Desde já convido todas as pessoas a participar e a visitar a Vila Real de Santo António, e, especialmente nesta época em todos os adeptos do Rio, a visitar a nossa pacata cidade. Temos uma organização que nos dá toda a garantia. O José Diogo já teve por nós o sucesso que o H2M, e que foi uma referência de organizações e de sucesso descortivo. Por isso, vivo com muito carinho e com grande empenho nesta organização. As instituições disto já não houver, mais ajuda, a seleção, os juros portugueses, parecem ter o maior número de atletas presentes nesta competição. Seria muito importante. Sem dúvida, é essencial. Com os primeiros leis, jogávamos nos termos internacionais com o Pedro, mais simplesmente com o António como meu treinador. E acho que teve sempre presente essa ideia de que, mesmo tendo iniciativas incríveis, com organizações incríveis, desemparávamos para Portugal como um país com potencial enorme para organizar um turnê destes. Por isso, o Algarve. Acho que já muitas equipas vão ao Algarve para estagiar. Por isso, já não há uma escolha improvável. E com uma organização destas, acho que não há melhor sentido que vamos um turnê destes. Vivo muito do Sevens. Há alguns últimos dez anos tivemos excelentes candidatos no Sevens, principalmente. Desde o Mundial 2007 em França 2015, que foi um grande boom do governo português. Mas a verdade é que nós, o campeonato do Mundial Sevens, foi provavelmente o que falámos. Foi este que vem agora, muito bem. O António jogou dois Mundial Sevens. Três. Eu também jogou dois Mundial Sevens. E tive a sorte de jogar também o Algarve para o Mundial, porque o Portugal ganhou. Estamos imediato mesmo no Algarve. Isto não é vacinado. E foi um evento espetacular, que tem sorte dos últimos três anos de jogado em Portugal, ao mais alto nível. E realmente o Algarve e o Portugal têm todas as condições, como o João disse, para realizar uma reunião. Quem sabe não está muito sempre no Mundial. Não, vai ser um grande terminar e começa o dia. Está confirmado o DJ Forbes, que é o jogador de Sevens mais conhecido no mundo. É o jogador que é mais ou menos em nível do mundo, pela Nova Zania, o capitão da Nova Zania. O Shelling Stowers também foi um grande jogador da Nova Zania. Acabámos a carregar na época anterior, pela Nova Zania, mas continuam já no escuro. Por isso, temos todos os ingredientes para que seja um grande torneiro. O Raul português precisa de um torneiro como este, e tem a sensibilidade que os amantes do Rairi vão estar logo todos presentes. Convidar mesmo as pessoas a estarem lá presentes. Somos a cidade dos campeões, a cidade dos desportes, e queremos continuar a manter esta travessão. Tchau. 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 Tchau.